A chegada é tranquila, bem diferente do tumulto nos jogos de casa-xia no Brasil. A batucada é um bom remédio para a paciência. O frio é intenso, dois graus negativos. E quando se trata de Brasil, nem precisa ser brasileiro. Brasília! Você é brasileiro? Cinco vezes, cinco vezes no mundo! E o que não dava pra imaginar é encontrar, em pleno Elis Parque, o clássico rei do futebol cearense. E basta dar uma voltinha no estádio para ver que tem mais cearense na área. É a bolsa da Copa!